O mais importante que eu tenho que passar para vocês é que é o seguinte, ninguém aqui é dono da história, de maneira nenhuma, ninguém aqui é dono da verdade, ou da verdade de Santo André, ou está querendo, o que a gente quer é simplesmente divulgar aquilo que aconteceu. A gente tem uma visão disso, a visão do Diário do GNDVC, basicamente. A gente conta muito com a visão do Ale, que viveu essa história, tem muita gente que viveu essa história, que pode contribuir com a gente, dizendo, não, foi assim, assim que eu vi a história, porque a gente tem uma passagem muito boa que a gente fez dos Jogos Inesquecíveis, contando as histórias do jogo das Pedradas de 79, uma coisa muito rica, que pessoas do nosso convívio, que participaram disso. Então, além da caneta fria do Diário do GNDVC, a gente tem a história do torcedor, entendeu? E isso que é interessante, é você, porque a história está lá, o jogo aconteceu, o Santander Esportivo de Guará, por exemplo, teve um jogo que eu retratei agora de... foi de 80 e... não, foi de 80 e... 80, se não me engano, que o... o... o Fernandinho falou comigo esses dias, o Fernandinho é o Pequeno Clássico, o maior volante da história do Santo Grande. Certo, não, o maior volante da história do Santo Grande. Que ele falou, nós fomos jogar, nós fomos jogar no Paquembu, e teve uma carreata na Paulista, acompanhando o time até chegar no Paquembu. Quer dizer, não é só o jogo. Putz, é a carreata que surgiu junto com o jogo e tal, quer dizer, então a participação de vocês nessa história, porque a história do time não é a história do time dentro de campo, a história do time dentro de campo é fácil de contar, você vai lá e vê o resultado, e fala o quanto foi, e isso é fácil de fazer. A gente não se propõe a fazer isso, a gente propõe também a mostrar o lado do torcedor, o lado de quem está lá. Não só isso, né? Porque tem a visão da mídia, a visão do torcedor, a visão do jogador... O jogador também. A gente vai procurar trazer alguns jogadores aqui, conforme a gente for se acostumando, se ajeitando direitinho, a gente vai começar a trazer alguns jogadores para bater papo com a gente, contar a história, algum detalhe que a gente não sabe, de determinada partida. Essa é a ideia que a gente quer levar aqui na TV Porter. Tem cada história, gente. Tem cada história. Tem várias histórias do Pacal. Vocês conhecem, vocês vão conhecer a história do Pacal, gente. É fantástico. Agora eu não lembro o nome completo do Pacal. O Pacal foi um técnico que chegou aqui pela primeira vez em 74. E tem uma história que contam dele, que é muito interessante. Um dirigente... De repente até o... É, melhor não. Um dirigente contou que nas vésperas de 74 nós chegamos até o finalzinho, né? Na fase final, até na última partida, na penúltima partida, aliás, com chances de título, né? E dizem que na véspera do jogo contra a Catanduvense, levaram um bode para dentro do campo lá para fazer uma oferenda, porque era a crença do Pacal, né? E eles que ofereceram o bode lá. E daí no outro jogo nós tomamos uma fiada no Catanduvense. E esse vídeo de gente falando aqui, técnico lá, bondade de esfregar a cara dele no bode. Tem outra história também do Pacal que um outro jogador contou para a gente que ele... O time subiu para o jogo e ele acendeu todas as velas dele lá. Aí de repente estava jogando e tal, no meio do jogo, o vestiário pegou fogo. As velas caíram, de repente ele parou o jogo. Não, o Bouto não parou o jogo, né? Tiveram que salvar o vestiário de Santanderca, tá? E o interessante da visão das coisas também, de jogador para jogador, né? A gente tem jogadores que a gente pediu opinião assim, Ah, e você lembra do Pacal? Já que a gente está falando do Pacal. Nossa, o Pacal era um técnico incrível, era líder, era amigão. Outro já falava, ah, esse Pacal é um safado. Ele me tirou de tal jogo. Tem muita opinião assim do Fecina também. O Fecina, para quem não conhece, o Fecina era um inspirador, era um cara meio bronco, né? Broncano. É, e tinha gente que gostava dele, ele detestava o Fecina. O Fecina foi técnico nosso em 79. 79. Foi uma batalha contra o Marília. Uma batalha contra o Marília. A gente subiu, a gente teria subido, mas antigamente um rebolo, gente. Subia um só e o segundo disputava um rebolo contra o time da... O último colocado na primeira divisão. E aí a gente pegou o Marília em três jogos e, enfim, acabamos não subindo. Mas em 81 subimos, né? Em 81 começou a fase, uma fase de ombro do Santander, com talvez uma das melhores fases desse time, né? A gente tem grandes fases desse time, né? Pode-se estar em 84, foi um ano muito proveitoso. Depois voltou no começo da década de 2000. Depois em 2008. 2008 foi um ano mágico, né? Tipo, um dos principais anos da história do grupo. Mas tudo de 84 começou em 81, né? Com o título, né? Foi quando já trouxeram o Tonho, que já tinha sido o goleiro campeão, né? Um ano antes, pelo São José. São José. Então foi montada uma base com a intenção de subir. Piorra do Taubaté. Piorra do Taubaté. E aí mesclaram com o Arnaldinho, que estava subindo da categoria de base. O Zezinho, que estava chegando também. Lance, a diferença do Lance, né? O Lance, eu vou pedir licença também ao Lance, para contar uma homenagem que a gente fez aos jogadores campeões de 81. E conseguimos fazer um link no meio da festa lá com o Milton Neves. Com o Milton Neves. E o Milton Neves queria entrevistar o pessoal lá. E começou a entrevistar o Lance. E o Lance disse a seguinte frase para o Milton Neves. Que para ele, o título de 81 do Santo André foi mais importante do Corinthians de 77. E o Milton Neves ficou louco da vida. Ele falou, Lance, você está louco. Ele falou, não. Eu não estou louco. Ele falou, porque o título de 77 do Corinthians, o Lance participou de alguns jogos no Santo André. Ele foi titular a campanha toda. Fez aquele gol antigo Lauro Gomes. Lauro Gomes. Aquela época era Lauro Gomes, na Anacleta. Na Anacleta, que é o Padela. Fez o gol no finalzinho da partida. A torcida derrubou a Alambrava para o Paddy. E contam histórias de bastidores lá. Que dizem que o Dulcídio, que foi quem apitou a partida, né. Estava louco da vida com o Saad também. E ele poderia até ter falado, não. Vou acabar o jogo aqui. Vamos jogar de novo, né. Mas na hora que ele viu que era a torcida do Santo André. Ele falou, não. É, Gui, Gui. Teve gente que teve que segurar o Alambrava para a partida terminar. Não é que o Alambrava, Luiz, consegue para... Tinha gente segurando o Alambrava. Segurando o Alambrava de pé para poder terminar o jogo. E a gente não perdeu os pontos da partida. Que deu o título do primeiro turno para a gente. E que acabou levando até a grande final contra o 15 de Piracicaba. Em 84 também, a gente... Em 84 foi um ano mágico, né. Que disputamos. Em 83, nós fizemos uma ótima campanha no Camarado Paulista. Muito entendido. E o Camarado Paulista, ele era classificatório para o Campeonato Brasileiro. Em 83, tivemos uma apanha muito boa e levou... Ficamos entre os quatro primeiros. Isso. No Campeonato Paulista de 83, com o quarto colocado no Campeonato. Que garantiu a vaga na Taça de Ouro, né. Na Taça de Ouro. Na Popa Brasil, né. Era o Campeonato Brasileiro da Série A. E aí... Eu lembro que a gente fez uma brincadeira, né. Nem o Brasil, para a gente, né. A gente disputou um amistoso. Porque eu... De acordo com o... Pelo sucesso que o James Senn fez... Treinando o esporte do São André, ele chegou à seleção olímpica. Ele chegou a... E ele treinou a seleção olímpica de 84. E o que levou o Brasil, o Brasil Olímpico, né. Que disputou a Olimpíada, a disputar o Amistoso. Na preliminar, com o jogo Brasil-Argentina. Na... No Grumbi. É a seleção principal do Brasil contra a principal da Argentina. E na preliminar, a nossa seleção olímpica contra o São André. E esse jogo foi 3 a 3. Com o Tonho, o Rota, o Elcio... O Arnaldo, né. O Arnaldo, o Fernandinho, o Jorge que estava no Fertar, ainda estava na... O Fernandinho... A gente traz a ficha técnica para vocês também. É que hoje a gente está mais no bate-papo para apresentar as coisas. Isso é 84, né. 84... Daí, a próxima era de ouro que a gente falou foi de 2000, né. Em 2000 foi... Em 2000, acho que não sei se... Mais levado para o sucesso que o... Muitos dizem isso, né. Inclusive, o Frankfurt são muitos disso. Levado para o sucesso do São Caetano. Santo André investiu bastante, né. Se bem que na boa também, isso em 99, 98, o Santo André já tinha feito uma campanha... Em 99, principalmente, foi uma campanha fantástica. Em 97, ficou 24 jogos sem derrota. Inclusive, são 24 jogos sem derrota. O Chris Piracicaba torcia muito contra... Sempre torceu muito contra a gente, porque o recorde de jogos sem derrota... Na imensibilidade deles, com 29 jogos. 29 jogos. E a gente quase chegou, quase chegou no Rioquim. E a gente agradece ao Oscar Roberto de Godói. Oscar Roberto, né. Tem um jogo lá em Itu, aquele jogo em Itu que dá pesadelo a todo o torcedor do Santo André ainda hoje. Mas... Todo o banco do Santo André expulso. Mais três jogadores. Mais três jogadores. Jorginho, expulsou todo mundo.